Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando quase que ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. Aqueles bate-papo que são os favoritos, né? Do público do canal Perguntas, que são imigrantes, que assim como eu, como muitos, aqui um dia resolveram chegar, vir para os Estados Unidos, ou o destino do Trump, esse canal tem uma história diferente. E aqui no canal Perguntas, todos os dias vem alguém, alguém ou uma família, e compartilha um pouquinho da história deles. Por quê? Para você entender o que nós, brasileiros, imigrantes, que moramos aqui nos Estados Unidos, quem nós somos, da onde nós viemos, viemos ou vimos, Carla? Viemos. Da onde nós viemos, né? E o que que a gente faz? Como a gente sobrevive aqui nessa terra abençoada? E hoje eu estou com essa menina, que ela é linda, que ela é toda fit, que é gente boa demais, que é a Andressa. Bem-vinda, Andressa. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Andressa, eu sei que você é bem calma agora, eu vou gritar aqui na tua orelha, vamos ver se... Pode gritar, vou me ouvir. Vamos ver se tu vai engatar. Andressa, é o seguinte, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, e ó, a primeira e única pergunta que eu sei que eu vou te fazer. Da onde você era no Brasil, o que você fazia no Brasil, e por que você decidiu ir para os Estados Unidos? Tá. Eu sou de Ariquemes, Rondônia, sou farmacêutica, me formei na faculdade de Uningá, Maringá, Paraná. E por que eu vim para cá? Sendo farmacêutica, recebia super... Tinha um salário... Você é casada, solteira, tem filhos? Sou solteira. Ainda não tem filhos? Ainda não. Tá. Então, sou farmacêutica, na época de diploma a gente nunca perde. Tinha um salário muito bom, tinha uma vida muito boa, mas sabe quando você quer expandir, quer ter novas oportunidades, uma vida nova, aquele mundo já não te cabia mais, já era muito pequeno para você, e foi quando me deu um estalo para vir para os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos? Você tinha alguém que morava aqui? Ah, tá. Sim. Meu irmão morava aqui na época, o Alex, e ele morava aqui já há muito tempo, e eu já tinha vontade de vir visitá-lo, e daí eu falei, eu vou lá visitar ele. Se eu gostar, eu fico. Ah, você já veio nessa? É. Porque se for bom, eu fico. Se for bom, eu fico. Se não for, eu volto, meu diploma eu não perco, né? Volto e continuo atuando como farmacêutica. Se não tiver bom aqui na minha cidade, vou para outro estado, outra cidade, né? Isso foi quando? Que ano? Isso foi em 2014. Ah, não tem muito tempo, mas já tem um tempinho, tem seis anos. Não, oito anos já. De 2014 para 20? Oito anos, gente. Oito anos. Passou muito rápido. Uau. Parece que foi ontem. E aí tu veio sem saber o que encontrar. É, mas ele me falou, ele já deu uma noção, né, de como seria aqui, ele falou, você não vai poder atuar como farmacêutica, né? Você vai ter que fazer os trabalhos que os imigrantes fazem aqui, que é limpar a casa, garçonete, né? Inglês, na época você sabia inglês ou não? Tinha o básico do básico. Hi, how are you? É, acho que eu fiz na escola mesmo, né? Aprendi lá. Mas tinha aquela escola CCAA. Aham, lá no Brasil, né? É, fiz acho que seis meses lá, me ajudou bastante. Uhum. E, mas assim, sabia o básico do básico, assim. Aí veio direto para Orlando? Aí vim direto para Orlando. E teu irmão já estava aqui há quanto tempo? Na época ele já tinha, acho que uns dez anos, era por aí, acho que uns dez anos. Nossa, uns dez anos já aqui. Já. Aí tu chegou, viu, sozinha. Insozinha. Que boa, ninguém deixou saco de imigração, naquela época era menos ruim ou não? Enchera o saco? Ah, sim, enchera um pouco o saco. É, porque o que uma pessoa vai fazer sozinha? Solteira, solteira. Na hora ele já pensa, né, vai trabalhar. Aí, na época eu usei uma tática, que até o pessoal lá da companhia, né, que eu tirei o visto, me deu essa ideia de falar que eu estava vindo com um namorado e tal, e ele, por ocasião de trabalho, ele não pôde vir comigo, estaria vindo daqui dois a três dias, ele estaria vindo, e eu estaria indo com ele, entendeu? Aí ele até, no caso, na época tinha uma pessoa, eles poderiam ligar para ele, até coloquei o telefone dele, eles poderiam ligar para ele para confirmar, né? Mas nem precisou. Eles falaram, ok, eles já me aprovaram. Aí chegou, me conta. E foi que o teu irmão te recebeu, foi tudo muito legal e foi trabalhar. Sim, daí cheguei, tudo assim, tudo novo, né, foi tudo muito bom. Cheguei já de cara, ele me levou para conhecer já os lugares que eu mais queria aqui. Que era qual? O que você queria conhecer? Disney? Disney. E aí já me levou para conhecer tudo e tal, e aí eu já, minha cunhada, que já trabalhava com limpeza aqui na época, já me auxiliou, já me encaminhou também, né, para as zonas de esquédio, né, falou, minha cunhada está aqui, helper, né, ela é uma helper, quem estiver precisando de help, é, ela é muito boa e tal, porque ela já me ensinou, eu cheguei aqui e ela me ensinou, né, e então aí eu trabalhei, acho que um ano e meio, um ano e meio. Agora deixa eu fazer uma pergunta até que pessoal, que lá no Brasil você, você farmacêutica, né, que lá tem um status legalzinho, no Brasil, você é uma graduação, não ganhava tanto, porque no Brasil poucas pessoas ganham bastante, mas você pode ter uma vida estável. Quando você veio para cá, e já começou, foi de helper, principalmente, né, que é o que ganha menos, a faxina, a helper é quem está começando nessa carreira nova da limpeza. Depois de uma semana que você trabalhou, que você pegou o teu primeiro pagamento, era igual, melhor ou menor do que você ganhava? Menor. Menor. Aí você falou, gente, o que eu estou fazendo aqui, ralando, vê essa ideia. Aí veio, até meu irmão falou, na época, você é louca, você é farmacêutica, né, tinha um salário super bom, vinha aqui limpar a casa, lá você ficava só sentada, assinando receita, né, era um trabalho super confortável, e aqui você tem que sujeitar isso, limpar a casa, realmente isso que você quer, aí eu falei assim, mas eu pensava lá na frente, eu sabia que isso era só um step, era um começo, que eu não ia ficar fazendo isso para sempre. Então, eu pensei nisso, eu fui visionária, pensei lá na frente, falei, eu vou fazer isso no começo, e depois vou ver uma outra coisa que eu realmente gosto, para mim fazer depois, não se preocupe, já que eu não posso atuar como farmacêutica, né, porque eu teria que estudar tudo de novo, os quatro anos que eles não aceitam o certificado do Brasil, então, aí eu pensei, aí eu vejo alguma coisa para fazer depois, mais para frente, entendeu? Mas já que de cara é só isso que tem para fazer, vamos fazer. E aí você fez por um ano e meio? É, eu fiz por um ano e meio. Depois do ano e meio, o que aconteceu? E daí depois, eu como eu sempre treinei, né, minha vida, eu falo que a academia é minha segunda casa, então as pessoas sempre me viam na academia, eu tinha um shape legal, e delas até perguntavam para mim, né, se eu era personal trainer, e uma outra coisa que eu fazia também era postar meus vídeos, eu não tinha vontade, eu postava todo dia. No Instagram? Aham, eu postava meus vídeos, é, leg day, é, arms day. Ah, não na faxina, você fazia? Aham, mesmo, não, fazendo faxina, eu ia para a academia, chegava. Então, os vídeos na academia, não da faxina. Não da faxina, na academia, que era uma coisa que eu gostava de fazer, desde o Brasil, sempre gostava de filmar meus treinos e tal, postar para incentivar as pessoas, entendeu, eu sempre gostei disso, e daí as pessoas me viam também no Instagram e perguntavam, ou no Facebook, né, porque era mais Facebook, e perguntavam, ah, você é personal trainer? Eu falei, não, eu só faço isso porque eu gosto mesmo, né, ah, você tem um shape legal, você poderia competir, e várias pessoas me falaram isso, teve vezes até com um coach que falou isso para mim, aí foi quando me deu um estado, eu falei, ah, por que não, né, não tem nada a perder, é, eu falei, é uma coisa que eu gosto, ele falou, lógico, mas aí você vai ter que, né, mudar muitas coisas, vai ter que restringir mais a sua dieta, vai ter que, três meses sem álcool, sem nada, que na época eu ainda gostava, chamava uma cervejinha, um vinhozinho que eu gosto até hoje, então ele falou, você não vai poder nada, a dieta eu já sempre fazia certinho, né, e o treino também, então ele falou, só isso, você vai ter que dar uma apertada, e, e você, mas eu acho que você tem um shape legal, assim, uma estrutura legal, legal, e daí eu falei, ah, então vou tentar, aí me inscrevi, aí me inscrevi, eu e uma amiga, e pela WBFF, e daí na época, é a confederação, né, é a confederação, é, e daí a minha categoria que eu mais encaixava, na época, era a diva fitness moro, que é mais wellness no Brasil, aqui eles não tinham wellness, porque a biquíni eu teria que estar mais magra ainda, qual que é a diva? A diva fitness moro, é mais definição, mais glamour, mais, você pode ter corpão, pode ter perna abundante. Então, dos homens, o que eu acho mais legal, se eu pudesse escolher, claro que eu tô velho, mas dos caras assim, o que eu acho mais legal, é os caras que vão de bermuda, qual que é o, não os chartinho, fica tudo pericotado lá, cheio de bolinha, não, os caras que é normal, aqui eu só vejo de bermuda também, é bodybuilder, né, É o bodybuilder, é normal, tem um corpo bacana, mas não é nada gigante, monstruoso. É, se eu não me engano, é o bodybuilder. Sabe o que eu tô falando ou não? Sim. O que parece que é surfista. É, eu não fiz esse de bodybuilder, eu fiz mais fitness, mais uma competição fitness mesmo, nota de bodybuilder. O diva, o que é? O diva pode ser gostosona, você tem que ser toda marcada. É, mais definição, mais glamour, nada de muito músculo, muito, entendeu? Tanto é que o meu percentual de gordura podia ser 13%, já o bodybuilder tem que ser 7%, mais ou menos isso, se eu não me engano. Então, era mais tranquilo, e mesmo assim foi muito difícil, foi uma preparação muito... E você treina, você treina a vida inteira, desde quantos anos? Então, eu treino desde, acho que eu falo, desde que eu me entendo por gente, eu já gostava de atividade física, desde quando eu era adolescente, eu já entrava no quarto, colocava lá uma música, fazia um aeróbico, os exercícios que eu via na televisão, já ia aprendendo. Mas pra academia mesmo, eu fui com, acho que uns 16, só que ainda não tinha o forte, ainda não era musculação, né? Aí eu fazia só aeróbico mesmo, jump, danças, e eu comecei a fazer musculação mesmo com 21. Aí tô até hoje, eu tô com 36, aí não parei mais. É, eu tô com 36, aí você está. E que ano que foi que você foi fazer? Revimino, você foi fazer o... Foi participar do campeonato? Foi, eu competi em 2016, É, em 2014 eu cheguei, foi depois de dois anos que eu estava aqui. Foi em 2016. E como foi a experiência? Ai, foi maravilhosa. Eu indico pra qualquer pessoa que queira competir, que queira ter essa experiência, faça. Mesmo se você não ganhar, não levar ao primeiro lugar, só de você estar ali, a sensação de mostrar o seu shape, o que você conquistou, é, o seu trabalho, e as pessoas te elogiar, e você se sentir, é, é muito gratificante, assim, mostrar o seu trabalho raro, o resultado daquele trabalho raro pras pessoas, e é muito, assim, não tem dinheiro, não tem nada que pague, foi muito, muito legal mesmo, eu indico pra qualquer pessoa. Eu não faria de novo, porque, assim, eu tenho outras prioridades, e você tem que viver pra aquilo. Bem dedicado, né? Bem dedicado, tem que ser restrição total, assim, esforço, é muito... Não, eu tô falando, é uma coisa que a maioria... Eu vou falar pra vocês, vou contar um segredo pra vocês. Eu julgava pra caramba nessas meninas que já ficavam colocando roupa de biquíni, mostrando, ah, olha meu corpão, olha minha bomba, minha perna, na academia, eu julgava. Aí até que um dia, depois de verbo, com 40, eu faço 47 esse ano, é, então, com 44, eu resolvi mudar meu shape de gordinho pra ficar como eu estou agora. Gente, é uma dificuldade, é um sacrifício, é tão difícil que a maioria dessas meninas que você vê, ou desses caras que vocês vêem, que colocam roupa no portão, mostrando as meninas, mostrando a bunda, os caras mostrando o braço, o peito, seja o que for, e você fala, ah, mas se depois você ficar vendo, vai cair. Fil, eles merecem, porque dá um trabalho, porque além disso, você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que estudar, tem a vida normal, mas a vida... Por isso que a gente quer mostrar. Não é pra se exibir, não é pra se exibir, gente, porque, você vê, é tão difícil, né, chegar nesse shape, e olha que eu nem sou musculosa, nada, mas eu acho até mais legal, definida, definição, eu acho tão bonito, e é por isso mesmo, eu malho duro mesmo, pra poder chegar na praia, na piscina, sentir bem comigo, com o meu corpo, não sentir com vergonha, não sentir inferior, sentir autoestima, lá em cima mesmo, que a gente merece, e é por isso que eu faço isso. E saúde também, né, não é só também estética, eu falo que até estética é consequência, a saúde também vem em primeiro lugar. Eu tiro isso por exemplo, na verdade, as pessoas acham que a genética, não é genética, né, pode ver minha família, é porque realmente, eu não, eu malho, eu faço por onde? Eu faço a dieta, eu malho, tomo suplementos, que não é só, é um conjunto, né, que eu falo, não é só malhar, malhar ainda é fácil, o difícil é a dieta, ter aquela disciplina, né, aquele foco, e tomar o suplemento também, que ajuda muito, eu acho que não chegaria até aqui, sem os suplementos, e é um conjunto, massagem, eu também faço massagem, tudo que você puder fazer, pra aprimorar, né, a sua beleza, o seu shape, faça, você vai sentir bem, e é uma prova de amor com você mesmo. É isso mesmo, então tá, daí vamos lá, tu tá fazendo a faxina, malhava, sempre malhou, foi participado desse campeonato, enquanto isso, em trabalho, enquanto isso, é na faxina. Tá na faxina ainda. Ah, você é bonitona, você treina, você treina, não, não treino, não, você treina, você é personal, não, não sou, não sou, não sou, até que... É, na verdade, quando eu competi, eu tava na faxina, foi muito difícil conciliar, né, porque às vezes eu chegava tão cansada, e nem com pré-treino, às vezes eu aguentava, porque as pessoas que limpam a casa sabem, né, que é muito cansativo, mas assim, eu tomava, gente, eu ia às vezes, na força do ódio que fala, né, e na força do pré-treino também, e é uma coisa que eu amo muito, pra você ver que a gente ama muito mesmo, porque eu ia, mesmo cansada, mesmo esgotada, e ia, e fazia o treino, e... Mas foi depois disso que eu me tornei a personal trainer, é... Foi depois da competição, aí eu continuei mantendo o shape, é lógico, né, né, eu dei uma engordadinha depois, que eu queria comer tudo que eu não pude comer nesses três meses. Em quilos, quanto que é que você pesava na época, e quanto você pesa hoje? Na época que eu competi? Em quilos, você vai saber falar? 55, eu cheguei. 55 quilos? Nossa, ela é vinha. Era mais massa mesmo. Eu já tô com 60, eu fico variando hoje, 58... Você só tem 60 quilos? Só 60 quilos. Eu fico variando entre 58 e 60, porque a mulher sempre é bom variar, dois quilos a mais e a menos, quando a gente, né, naqueles dias a gente, é... retém líquido, é normal que você aumente dois quilos, é normal, depois você volta. Então, é, escolha dois pesos pra você variar, e fica entre eles, e eu escolhi esses dois. Se eu passar de 60, eu já fico preocupada, já tento voltar. Tem vezes que eu já cheguei aqui, 62, entendeu? Eu falei, não, pra mim, eu fico fortona, o pessoal fala que eu fico legal, mas eu já prefiro mais... Isso em libras agora, porque em quilos eu não sei, em libras é o quê? 120? 130? 130. 132. Caramba. É. Parece, né? Parece que é... Parece que é... Não tô falando que você parece gorda, mas... Parece que é mais. Porque eu imagino o peso, eu na academia, eu tenho o peso. Tá, aí você falou, bom, tô gostando desse negócio de... Como é que estão perguntando, sou personal ou vou virar personal? Quero sair da faxina ou não? Você foi fazer alguma outra coisa? Então, aí quando eu tava mantendo, eu competi, e daí eu já tava pensando em alguma coisa pra fazer, porque eu já não tava aguentando mais, né? Limpar a casa, tava conciliando mais com os treinos, e... Aí eu falei, eu tenho que pensar em alguma coisa pra fazer. E daí foi quando me deu o estalo de personal trainer, porque na academia as pessoas me perguntavam também, me paravam, me cansei de mulheres me parar, me perguntar, ah, você é personal trainer, me elogiar, tal. Aí eu falei, por que não, né? Aí eu fui ver, vi que era super fácil aqui pra ser personal, você faz um curso de seis meses, né? Online, faz as provas, lógico que você tem que ter prática, experiência, né? Senão você não passa nas provas, e daí você pega o certificado, não é igual o Brasil, que você tem que fazer o curso de educação física, né? Quatro a cinco anos, pra poder ter o certificado de personal. Então aqui, aí eu fui ver que era mais fácil, e falei, ah, gente, por que não? Uma coisa que eu gosto, aí eu vou unir o útil ao agradável, né? Que eu já gosto de fazer isso, eu amo, eu amo. Então por que não ganhar dinheiro? Né? Então assim, eu falei, ah, eu vou tentar. Aí eu ainda fiquei numa época limpando o caso, já sendo personal, porque eu tava tentando arrumar clientes, né? Eu tava arrumando clientes, e daí eu fiquei, nessa época, ainda conciliando os dois, e depois eu passei, é quando eu ganhei mais clientes, aí eu saí. Aí eu fui ser proporcional. E é legal que vocês ouviam isso da Andressa, porque geralmente todos nós, e eu fiz a mesma coisa, viu Andressa? Quando a gente não tem grana pra fazer a coisa, você tem que trabalhar de manhã, eu falo pra vocês, das oito da manhã ou das sete, às cinco você paga as contas, das cinco à meia-noite, você trabalha no teu sonho, na sua meta, na sua própria empresa, seja o que for. Até que o das cinco à meia-noite, comece a pagar as contas, e aí, aqui tá o segredo agora. vez de você trabalhar só das oito às cinco, agora você vai trabalhar das oito à meia-noite. Lembra antes, antes você trabalhava das oito às cinco pra pagar a conta, e eu tô dando um exemplo pra vocês, eu vou te explicar. E das cinco à meia-noite, no teu negócio. A hora que o teu negócio paga a conta, o erro das pessoas é falar, agora eu vou trabalhar das oito às cinco pro meu negócio, e das cinco à meia-noite eu vou pro Netflix. Agora, se eu já não tava trabalhando dezesseis horas por dia, agora você vai das oito à meia-noite no seu próprio negócio, até o teu negócio bombar. Foi assim que eu também comecei a ganhar dinheiro aqui, porque eu não tinha dinheiro, eu tive que fazer meu dinheiro, e pra quem é, pra gente que é ferrado e pobre, tem que trabalhar 24 horas. E as pessoas não sabem, acham que aqui é fácil, a gente tem que se virar. Mesmo no personal, eu ainda tinha que arrumar uma renda extra, porque, né, depois meu irmão foi embora, eu fiquei sozinha aqui, aí foi onde eu comecei a vender roupa, eu também já vendi roupa, fitness. Então, isso que é legal, você falou, bom, eu vou precisar me vestir, todo mundo gosta, eu sou a minha própria modelo, vou colocar minhas roupas, vão perguntar, qual é a sua roupa bacana? Eu vendo. Sim. Aí comecei, na época eu vendi pra Cleide, depois vendi pra Carol, vendi pra um monte de gente, mas é porque eu trouxe as minhas próprias roupas, agora deu uma parada, mas eu vou voltar de novo, porque aqui a gente tem que se virar, tem que fazer de tudo aqui, não é, se não tá dando só um plano A, tenta o plano B, se o plano vai pro C, tem que tentar de tudo. Que ano que foi que você pegou o seu certificado? Foi com seis meses, em 2016 eu competi, 2017, acho que foi no meio do ano, 2017, 2017. Depois, agora que é parte, depois de quanto tempo, que você falou, bom, agora eu vou me dedicar só com isso, ou ainda não tá nessa ainda? Não, então, aí depois que eu me desliguei das casas, fiquei só com o personal, aí, eu me dediquei só a isso, entendeu? Porque não é fácil pra pagar as coisas. Não. Porque? Eu teve vez, eu dava até 11 aulas por dia, pra dar, entendeu? E como que você captura os clientes? Como que você faz a captação? Instagram e na rua, na academia, né, nos lugares que eu vou, amigos me indicam, né, indicação, mas o Instagram é maior, maior já. E você dá uma dica de nutrição também, ou você tem uma pessoa certa de nutricionista, como que você trabalha? Eu sempre passo daí o coach Rubens, né, porque ele tem lá na equipe dele, né, nutricionistas. O que eu sei, que eu aprendi nessa minha trajetória, eu também procuro, né, dar conselhos pros meus alunos, sobre como comer, o que comer, também ajudo muito na dieta, não sou nutricionista, mas ajudo, passo o Rubens também, porque eu falo que a dieta é 50% do resultado, né, 50% é o treino e suplementos. Então, eu ajudo sim, eu não só foco no treino com a pessoa, eu procuro também focar na dieta. Porque é tudo, gente, voltando pra aquilo que eu falei lá atrás, não é só ir na academia, como a própria Andressa falou, na academia você vai, você paga o membership e vai. Faça. Cara, é tantas coisas envolvidas, por isso que a maioria das pessoas não são saradas, porque precisa se dedicar e ter disciplina, principalmente pra comer. principalmente pra comer. Constância, não parar, ah, mas eu não tô vendo o resultado. Continua, um dia o resultado vem. Continua fazendo o que você tá fazendo, dia após dia. Resultado é a soma de esforços diários, né? É, agora deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Bom, hoje você só tá praticamente fazendo, só coaching, só personal coaching. Só personal training. Você faz de homem também ou de mulher? De homem também. E é outra pegada ou é a mesma pegada? Não, é outra pegada. Treino é totalmente diferente. O treino é diferente? Uhum. É diferente. Tá, agora vamos lá, vamos dar uma dica agora. Pros gordinhos, que eu já fui, tá? Então, pra nós gordinhas, pra você, vamos pro gordinho, eu só tenho uma barriguinha, mas é outra conversa que o abdômen, ele é feito na cozinha, não é feito na academia, a gente, o abdômen é feito na cozinha. Por isso que às vezes vocês veem uns caras gigantes, lindos, só que eu já bairro, porque come, deve beber, cachaça. Agora, vamos falar pros gordinhos e gordinhas, porque quando você chega numa, principalmente aqui, né, que aqui a gente engorda, come McDonald's, é mais rápido, mais barato e mais prático do que fazer comida em casa. Essa é a realidade triste e verdadeira. Por isso que os Estados Unidos é um dos países mais gente obesa. Agora pros gordinhos, quando você é gordo, gente, eu falo que eu já fui. Você olha no espelho, você fala, cara, impossível. Eu, há cinco anos atrás, você falasse que eu não tô perfeitão, mas eu tô bem legal, né, há cinco anos atrás, você fala, Paulo, aqui é uma foto tua do futuro, eu falo, impossível. Não, mentira. Né? Você acha que a gente precisa primeiro trabalhar a nossa cabeça ou porque você vem na academia muito mais do que eu vejo, como eu tô indo na academia todos os dias, já tem dois anos, né, eu só não vou de domingo, e às vezes agora que eu não diminuei no ritmo, mas é uma hora de segunda a sábado. Descanso domingo também. eu tô descansando domingo. E eu diminuo o ritmo, tava bem pesadão, agora eu faço menos tempo, né, eu tô aprendendo, tô pegando a manha. Entrando no ritmo. Isso. Eu vejo os gordinhos, vários, né, durante esses dois anos, vários gordão, gordinho. Os ficam, que eu vejo a transformação, que eu paro e falo, cara, eu lembro quando você começou, a transformação que você teve, mas muitos desistem. Verdade. E por que você acha que as pessoas desistem, e o que elas poderiam fazer pra não desistir, pra não desanimar? É, assim, porque elas perdem peso fácil, só que chega uma época que estaciona. Aí é onde tem que mudar a dieta, mudar o treino, mudar alguma coisa lá, entendeu? E daí é nessa época que estaciona que eles desistem. Eles não têm força de coragem, persistência, não, vou continuar, vou mudar, né, e é nessa época que eles desistem. Então, se continuar, vai passar essa fase e a pessoa vai continuar perdendo, né, aí vai ter que mudar, com certeza, porque o organismo acostuma, o músculo a gente acostuma, eu tenho que ficar mudando meu treino direto, porque senão eu já não sinto, né, já não desenvolve mais, então eu tenho que estar sempre mudando os exercícios. Se eu não sinto dor, é porque tem uma coisa errada, porque a gente tem que, né, inflamar esse músculo pra ele crescer. Então, se eu já não sinto, eu já tenho uma coisa errada, eu já mudo. e na perca de peso também, o déficit calórico, tem que ver ali o que ele tá consumindo, tem que consumir menos ainda, né, e perder, gastar mais, e aí, onde entra o coach, né, porque ele sozinho, ele não vai conseguir, não adianta. Deixa eu falar, você não vai acreditar nisso. E eu, você, eu vou repetir aqui, porque a Dressa não sabe dessa história, eu vou ser bem, nunca gostei de coach, né, falei, coach, eu vou achar que esse cara resmungando aqui no meu ouvido. Comecei, falei, vou no YouTube, pego aquilo lá, e comecei sozinho. E celebration, o hospital celebration, tem uma academia gigante dentro, não sei se você já viu, já viu, bem grande, comecei sozinho, paguei o ano inteiro, falei, agora eu vou. Nossa. Aí fui, três meses depois, uma bola gigante, do lado aqui do meu piu-piu, eu falei, gente, o que que é isso? Falei, tô com câncer. Aí fui no hospital, celebrante mesmo, e eu falei pra mulher, pra enfermeira, tô com câncer. Falei, como assim? Aí eu mostrei. Ela olhou assim pra mim e falou, você tá pegando peso? Isso é uma hernia. Uau. E eu ganhei uma hernia por não usar um coach. Sem orientação. Sem orientação. Seguindo o que o YouTube mostrava. Trinatório. O YouTube mostra direitinho. Só que é diferente quando você tem alguém pra te mostrar ali de perto, pra te direitar, pra te explicar o porquê você tem que fazer daquele jeito. E aí o Johnny, que é meu personal coach até hoje, o Johnny, lá no Brasil, ele falou assim, Paulo, tô vendo que você não tá tendo resultado, blá, blá, blá. Falei, Johnny, detesto gente encher o meu saco. Ele falou, deixa eu te passar. Ele sentou e passou uma dietinha pra mim e que eu também não segui que eu faço com a Vanessa. E o Johnny passou os exercícios e é onde eu comecei a ver transformação. Então, pra você que não acredita em coach, eu também não acreditava e realmente, se você quer ter resultado, resultados mais rápidos, principalmente, com segurança, com segurança pra não ganhar mais erva. Né? Porque a gente ganha erva. Existe um motivo. Às vezes o coach é chato. Você tá pegando de um jeito e ele fala, não, vira aqui. Não, abaixa um pouquinho e você... Fala, cara, chato. Mas não é que é chato. Pega um mau jeito, inflama o nervo. Então, eu realmente recomendo e hoje admiro o trabalho de coach pra mim antigamente. Sim. Aí tá. Aí é onde também entra o personal trainer. Até no trabalho do coach. Porque o coach, ele passa lá a dieta que nem a equipe do Rubens. Eles passam a dieta e o treino. Aí é onde ele indica o personal trainer pra auxiliar. Porque ele só vai lá mandar por escrito. A pessoa vai olhar lá e falar, mas o que que é isso? Né? Adominal remador, rosca femoral, três vezes, segura em cima. Não vai saber nada. Aí é onde entra o personal pra explicar, entendeu? O que que é aquele exercício, como executa, entendeu? Porque o coach, ele só manda os treinos escrito, por escrito. Ele não tá lá presente, entendeu? Aí é onde entra o personal também. Agora, eu vou fazer outra pergunta. Aí uma pessoa que já sabe treinar que nem você, já sabia, né? Eu olhava ali escrito, já sabia fazer. Mas e uma que não sabe? Uma leiga, né? Aí é onde entra o personal. Qual que é a idade boa pra uma criança? Eu coloquei todos os meus filhos na academia. Melhor, duas. Eu tenho uma de doze que na CF Fitness, que é a que a gente faz, que você faz também, é de doze pra cima. Então, eu tenho a minha filha que fez doze e a que fez treze. Junto comigo. Não vão comigo, mas começaram. qual que é a idade boa pra começar? As duas já são magrininhas. As duas são magrininhas. Ai, que ótimo. Então, eu coloquei mais pro hábito. Só pra criar o hábito. de resistência. Uma idade boa. Quatorze. Quatorze. Eu acho que já é legal. Vai fazer um aeróbico, uma coisa leve, né? Já é uma idade legal. E aí, que nem eu, eu não coloquei, elas só estão fazendo os aeróbicos. Tem um monte de curso, sei lá, de curso, não, de dança. quando eu for fazer com o... Você acha que é melhor esperar pra quatorze anos pra elas começarem a fazer a musculação? Ou não? Já pode começar levinha? Levinha, pode. Mas eu ainda acho que em dezesseis melhor. Começar de leve. Agora deixa só elas na dança mesmo, lá que elas estão fazendo. é só pra ganhar condicionamento físico, na resistência. Entendi. Agora voltando, tá, então, vamos voltar no que o povo quer saber aqui. Por que tu tá soltando, cara? Tu é linda. Tu tem um baita de um corpão. Gente, todas as informações da Andressa, do TikTok dela, do Instagram, tá na descrição do vídeo ou do podcast, aonde você estiver vendo ou ouvindo a gente. Vai lá seguir. Nossa, você tem o TikTok que eu vi de um milhão e pouco, um milhão e setecentos. É, foi um milhão e setecentos. setecentos. Foi o que eu viralizei. E foi simples, foi você subindo na piscina, não foi? Subindo na piscina? esse foi subindo na escada. Ainda foi bem, muito simples. Fazendo meu cardio, subindo na escada. Ah, subindo na escada. Mas aí eu faço assim com o pé pra trás. Eles, foi criticado, é, foi criticado que isso não tem resultado nenhum, blá blá blá. E até coaches fizeram, postaram lá no Instagram, no TikTok deles, falando que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso, que eu não sei o que eu tô fazendo. Deixa eles falarem o que eles quiserem. Foi até bom que eu ganhei bastante seguidores, eles falaram, pra mim, tá servindo, eu tô fazendo. O time que tá ganhando não se mexe. E se tá servindo pra mim, eu faço pros meus alunos. Pra mim adianta. E quem não acredita, é só você vai lá e olha, ela tem um baita de um corpo bem bonito, então ela não tá ali só desfilando, se não tivesse funcionando, a gente já viu uma gordinha. Agora, pra falar em gordinha, gente, eu não tenho pergunto de forma alguma, mas aqui nos Estados Unidos, os professores de educação física são, a maioria é gordo, para. É uma jantice, eu já vi isso demais aqui. É igual, igual, igual o personal, na minha opinião, e eu já sei que vou ser criticado por isso, porque eu já vi vários personagens gordinhos. Poxa, você não precisa ser atleta. É igual o médico, que vai e fuma na hora do intervalo. Putz, tu sabe que o cigarro tá te matando. Você como médico, sabe melhor do que ninguém. Aí você tem que dar exemplo, né? Não é legal. É, no mínimo, no mínimo, não é legal. não fumar. Eu mesmo, no meu caso, eu não pegaria uma pessoa para me treinar, para me orientar. Uma pessoa, assim. Porque o legal é que nem o Johnny, que é o meu personal, ele é um monstro. Pô, eu não quero ficar um monstro que nem ele, até meu corpo não é daquele estilo de corpo, mas eu sei que o cara sabe o que tá fazendo. Mas ele sabe te orientar para você ficar no shape que você quiser, né? Isso, exatamente. E você fala, eu não quero, ok, então a gente vai ficar no seu shape, do jeito que você quer e ele sabe como fazer. Sim, exatamente. Isso que é legal. Agora, se eu vou pegar um cara muito magrelo e sequinho, que não tem músculo, ou muito gordão, que também não tem músculo. Acho que ele não vai ter muita experiência, né? Ele vai saber na teoria, mas não vai saber na experiência, não é legal. Na prática. voltando, por que tu não casou? Qual que é? É que a gente assiste melhor. Vamos aqui saber, a gente acha um sortudo aqui. O futuro pretendente. Ai, ai. Então, opção. Eu acho que esse ano eu escolhi ficar solteira, tirar um tempo pra mim, me conhecer melhor. Porque eu sempre tava com alguém, né? Namorei dois anos, morei junto, não casei, mas morei junto. Então, eu nunca tive esse tempo pra mim, assim, pra me conhecer. Desde o Brasil. e agora eu falei, não, quer saber de uma coisa, eu não quero. A hora que aparecer, se você ver o namorando, é porque realmente é o cara, é sério. Porque senão eu não vou namorar. Só pra namorar, só pra dizer que tá namorando, não vou. Fica de boa. Tô super feliz solteira. É, porque você é meio homem, às vezes, pra encher o saco, é melhor ficar sozinha, né? Com certeza. Não é verdade? Vixe, eu tô super feliz. Ele fala como que é a comunidade brasileira, você conhece todo mundo, você é bem na sua, que você é bem quietinha. Então, eu poderia conhecer mais gente, mas por esse fator aí que você falou, que eu sou muito na minha, sou bem quietinha, eu não conheço muita gente. Mas, assim, eu procuro ir, às vezes, em eventos, em eventos brasileiros. Nem o poder de network, mesmo, foi um que teve muitos brasileiros, conheci bastante gente, foi bem legal. Eu procuro, sim, não direto, mas às vezes. E outra coisa, não deixa eu mandar um WhatsApp pra ela, que demora pra responder, essa menina. Você conversa melhor pelo Instagram ou WhatsApp? Acho que pelos dois. Depende do momento. Se eu estiver no Instagram, eu vou responder no Instagram, se eu estiver no WhatsApp. É que você trabalha bastante também, né? É, eu uso muito WhatsApp, eu acho que mais WhatsApp, é, porque os alunos mesmos eu só converso no WhatsApp. Eu não sei o que é mensagem normal, né? Aqui, mas que é mais brasileiro, então é mais WhatsApp. Só os alunos são americanos, aí eu converso por mensagem, mas a maioria é... isso que eu ia perguntar. Na escola, né, é uma coisa, até meus amigos do Celebration, um beijo pro Rodrigo, lá do Celebration Barra, do Jiu-Jitsu, eles falam que o brasileiro, ele é raçudo, mas o americano, ele é técnico. O brasileiro, ele vai, falou em Jiu-Jitsu, vai, mete a mão, ele aprende, ele não desiste, ele gruda, o americano já pensa mais, ele não é tão raçudão, ele não vai pras cabeças. Na tua opinião, quando você tá trabalhando com uma menina brasileira ou com uma menina americana, tem isso também ou não? De uma ser mais raçuda, uma falar, não, eu vou, a outra, mais uma repressação, vai, mais uma, a brasileira vai, se mata e vai, e o americano fala, não aguentei, ou o americano vai, e o brasileiro fala, não aguentei. Opinião, achismo. Não, eu tenho americano também, que eles, tem esse, só vai, só para, até conseguir, entendeu? Eles também tem esse, esse lado brasileiro. Eu tive os dois, tive brasileiro também, mole, que não aguenta, né? E tive americano também, mas assim, são iguais. Não é, é a pessoa, não é? Vai da pessoa, isso não tem, pra generalizar. Uma coisa que eu vejo muito na academia, é difícil você ver com pessoas conversando, pelo menos o horário que eu vou, é o horário muito cedo, são de pessoas sérias. Mas eu vejo quando tem uma pessoa nova, que entra na academia, e a pessoa senta ali, já senta ali, esparramada, assim, e aí tem o coach, que é o coach não, o personal trainer, que tá ali junto, e eles ficam mais conversando, do que, do que fazendo, muitas vezes. Quando você tá na academia, tu fica focada, você gosta de conversar, você gosta de ir com alguém, ou você prefere sozinha, focar e terminar o teu negócio? Falando você sozinha, pra você treinar. Eu acho que pro treino render de verdade, eu prefiro sozinha, focado, às vezes eu vou com meu fone, boné, meto pau, sozinha, às vezes eu prefiro. Eu gosto com a amiga também, claro, às vezes pra fazer um videozinho, e tal, pra conversar, nos intervalos do treino, né, porque o pro futuro tá sempre, o pro futuro tá sempre focado, mas, pra, o treino render mesmo, eu prefiro sozinha. A gente, outra coisa que eu acho bem legal, na academia que eu vou, que nós vamos, que tem uma salinha, pra quem é meio tímido, que você pode mulher, né, tem aqui também? Lá no Clermont tem. Tem, tem na Fitin' Cep, tem a parte de cima, só de mulheres. É, e lá onde eu vou também, em Clermont tem. Só pras mulheres. Aqui os caras, pra vocês, mulheres, né, que principalmente as brasileiras, as americanas, que a gente, nada contra a americana, amas americanas, beijo, mas as brasileiras chamam muito a atenção, muita atenção, porque até a forma de se vestir, elas combinam, vai fazer isso com uma coisinha, uma faixinha na cabeça, um bonézinho, que faz com um topinho, que é igualzinho, que vai com a meia bonitinha, com um tênis bonitinho. Não é? As americanas, poucas, são caprichosas, nesses, né, não tô falando certo e errado, mas é da nossa cultura, mulher brasileira. Esses caras, tem cara que fica, tipo, secano, brasileiro ou americano, é diferente, ou é homem ou homem safado, ou alguns homens, ou homens sem homens, não? Então, os americanos, eles disfarçam mais, mais que os brasileiros, né? Lógico. Mas eu, claro, que às vezes eu pego, né, uma hora ou outra, eles dão uma olhada disfarçada, mas aí já olha pra lá, né? Brasileiro não, já olha descarado, já olha descarado, daqui a pouco já vem conversar. Aí eu já sei que é brasileiro, ou hispano, mas americano não, eles são muito na deles, eles têm medo, acho que é pouco da cultura, né, de ficar olhando muito e a pessoa achar que tá... Agora, a pergunta que os meninos querem saber, quando o homem, ou menino, ou jovem, dá aquela olhada, ele dá uma disfarçada, tipo, ele dá aquela olhadinha, dá uma mentira, ou então, olha no namoro, ou então, olha no peito, olha no rosto, olha no... que você sabe, se você tá ali, cara, mulher sabe, mulher, tanto que elas vão bonitinhas pra quem? Né? Não, pra elas, em consequência, em consequência, vocês olham, mas a gente vai pra gente, eu mesma. É legal quando o cara olha, anota aí, jovens, principalmente vocês jovens, é legal quando o cara olha e disfarça, é legal quando o cara olha, daí faz um, olha no tipo assim, tem uma olhadinha, olhei no teu olho e disfarcei, ou com aquele cara que já olha e fica, tipo, fica meio... Ah, com certeza, o que disfarça. Mas você gosta que ele dá uma olhada no teu olho? Ele intimida, a pessoa que olha assim muito, ela intimida a outra pessoa. Aí espanta. Espanta, aí se você olhar e disfarçar, olhar e disfarçar, é muito mais legal, eu acho. E olhar e olhar nos olhos depois? Melhor ainda. Anota, gente, anota que... Mas não ficar olhando, aí só dá uma olhada e já disfarça. E como que a mulher dá uma secada? Porque eu já vi vídeozinho teu que você tá pelo espelho gravando em outro cara. Então, isso aí foi um desafio, né, do TikTok. Se você acha um cara legal, né, e daí bonito, você filma e coloca aquela música lá do bandido lá, né? Aí tava, ixi, maior, viralizou isso. As mulheres no avião, filmava os caras no avião, policial, né? Então, assim, aí eu vi isso na academia, eu falei, não tem, não vi ainda nenhum da academia, eu vou fazer um da academia aqui, eu vi esse cara, inclusive ele é xerife, depois que eu fui ver, eu vi na camiseta dele, depois eu até conversei com ele no final, ele falou que realmente ele é xerife. E... Você falou que você gravou ele? Não. Não falou? Não, não falei. Não, mas ele viu que eu fiquei olhando, aí ele veio conversar comigo, aqui ele veio conversar, não fui eu, mas ele viu que eu ficou olhando, aí ele veio, ai, ralado, e ele começou a conversar. E... E você gravou ele pelo espelho? Pelo espelho, eu fiz de conta que tava treinando minha aluna, né, e ela tava fazendo exercício e tal, a gente combinou, e daí só que eu treinei ele, eu filmei ele, pelo espelho. Assim, acho que não deu pra ele perceber, entendeu? Se ele percebeu, ele disfarçou muito bem, entendeu? ele não... Eu acho que, eu vi pelo... Olha, legal pra vocês procurarem, tá no TikTok. Tá. Legal pra vocês procurarem, porque eu vi. Aí, eu acho que ele, tipo, ele olhou, mas ele não viu. Eu acho que ele olhou pra você. E quando ele olhou, eu parei também. Eu acho que ele não pra você, não pra câmera. É, e quando ele olhou, eu parei de filmar. Porque daí ele ia ver que eu tava muito virado já pra ele, não tava muito pra minha aluna, dele ia anotar. Daí eu falei, deixa eu parar. Agora, como que a mulher paquera um homem? Isso é pros meninos saberem agora. Porque, como que a menina dá uma paquerada no cara na academia? Porque até então tá todo mundo focado. Às vezes, nem o cara percebe direito. É. Como que vocês fazem? Você chega e pergunta se ele tá terminando, quanto exercício mais falta. Isso é paquerar? Tenta puxar a conversa, né, de algum jeito. Na hora, dá uma olhada, disfarça, olha. Porque a mulher é muito discreta, né? Sim, sim. Ela jamais, eu pelo menos não consigo fazer isso, de ficar olhando e piscando, e assim não. Posso chegar desse jeito que eu te falei, indiretamente, né, perguntar se a pessoa tá terminando exercício. Ah, mas daí não quer, daí, mas sabia que quando, é interessante você falar isso, porque muitas mulheres sempre perguntam, mas quando alguém me pergunta, me deixa nervoso. Eu já falei assim, é, me deixa, eu sou uma pessoa bem, é por ótimo, eu sou uma pessoa fácil de conversar. Mas quando alguém me pergunta, quantas, quantas faltas, quantas repetições mais faltas, eu falei, certo? Nossa, você tá falando em português, quantas, quantas séries? É, quantas séries a mais faltam? Parece que eu tô atrapalhando, e não é, às vezes, tá curtindo conversa. É, às vezes, é, às vezes, eu tô querendo fazer mesmo, tô apertando, mas às vezes, como eu te falei, é um jeito, entendeu, eu dela tentar também, puxar conversa, depois ele pode olhar pra você e falar oi, entendeu? Então, é um, uma dica aí, não sei, pra não ser tão direta, né? Olha, vamos anotando, gente, vamos anotando. Deixa eu te perguntar, o que que você tá achando, Estados Unidos? Óbvio, você tá aqui já há oito anos, né? Qual que é o, o gol, qual que é a meta, o que que você pensa? Pensa em casar, pensa em filhos. Então, casar sim, filhos, se eu tiver até 40, ok, se eu não tiver até 40, não mais, tá tudo bem, tá tudo certo, posso adotar, né? E, o que eu acho daqui, maravilhoso, mesmo com os perrengues, que eu já passei, que às vezes a gente passa, que aqui as pessoas acham que é tudo fácil, que o dinheiro dá em árvore, e eu mesmo com oito anos, eu tô aqui há 25, cara, é o sol alto e baixo da vida. É, alto e baixo, mesmo não tendo família, que meu irmão, era minha família aqui, voltou pro Brasil, é, mesmo assim, ainda prefiro ficar aqui. Que engraçado isso, não é? Por causa, ah, da segurança, da qualidade, de tudo ser mais fácil, pra gente, é o país da oportunidade, né, que fala. E eu vejo aqui, eu tenho mais esperança de vida, vejo mais o futuro, do que quando eu tava no Brasil, não sei porquê. E você mora sozinha, por que você não tá com a opção? Você, tipo, eu, enquanto eu fui solteiro, eu sempre aluguei um quarto, na casa de uma família, e geralmente essas famílias acabavam me adotando como filho, né, eu fazia parte da família, indiretamente, mas eu alugava um quarto. Por que você não faz isso? Eu fiz, depois que meu irmão foi embora, eu já não tava morando também com ele na época, eu já tinha ido morar com uma amiga, e, eu morei com ela um ano, depois eu fui morar com outra amiga, fui roommate, mas, essa foi a Verônica, a gente morou, acho que morei com ela, uns quatro anos, foi muito tempo, e eu só saí dela mesmo, depois que eu fui morar com esse namorado, que a gente morou um ano, e, depois que eu, agora que fui pro meu apartamento, morar sozinha, porque eu falei, daqui, eu só vou se for pra morar sozinha, eu já não queria mais, entendeu? Eu queria ter minha privacidade, queria ter meu cantinho, e daí, quando a gente não deu certo, eu falei, se eu sair daqui, vai ser pra morar sozinha, e daí, graças a Deus, deu tudo certo. Você tem algum bicho? Eu quero, tô procurando um cachorrinho. Ah, você não tem? Ainda não, um shih tzu, tô procurando pra adotar, se eu não achar pra adotar, eu vou comprar, eu quero um shih tzu, caramelo e branco, fêmea, pra quem souber, se é algum, alguma, eu quero. E tá valendo a pena, tá aqui, tá valendo a pena, trocar a vida de farmacêutica, pra vida louca na América, de personal? Sim, cada dia que passa, eu só agradeço a Deus por estar aqui, porque muita gente que tá lá, fala que, né, que o Brasil continua a mesma coisa, que quer vir embora, eu tive amiga que estava lá, recentemente lá, falou que, nossa, eu só passo raiva, o Brasil não muda, não tem estrutura, as pessoas não têm educação, não têm respeito por você, eu acho que isso aqui na América a gente tem, e qualidade de vida, tudo é mais barato, lá as pessoas, quem enfiar a faca, é tudo muito caro, e eu não sei pra que é isso, é o país, não vão julgar, mas assim, eu tô super feliz aqui, e assim, não penso, em nenhum momento, em voltar pro Brasil, só pra passear mesmo. Pra casar, americano, ou brasileiro, ou tanto faz? Tanto faz, me fazendo feliz, homem, me fazendo feliz, homem de atitude, quando você fala de atitude, o que você fala? Trabalhador? Ah, com certeza, tendo uma estabilidade financeira, né, homem provedor, eu acho que é o mínimo, te respeitar, eu acho que é o mínimo, ser companheiro, e se ele tem todas as suas qualidades, automaticamente, ele vai te fazer feliz. Muito legal, olha, acredite ou não, nosso tempo, está acabando, eu vou fazer, que pena, que pena, mas é que nem aquele, ahhh, duas perguntas pra terminar, primeiro, qual que é a dica que você pode dar, pra alguém que quer começar, porque o difícil é começar, sim, tá bom, quero começar, quero ficar sarado, ou saradona, quero ficar no bom shape, como fazer? Sim, as pessoas falam muito, porque não tem tempo, né, colocam o trabalho em primeiro lugar, nem que seja sábado ou domingo, comece, nem que seja um dia por semana, comece, menos é mais, né, tudo que você, é melhor do que nada, se você fazer 15, 40, meia hora, é melhor do que nada, faça, se você conseguir fazer meia hora por dia, eu conseguir fazer 20, ok, faça, por dia, é o hábito, aí vai criar o hábito, entendeu, aí você vai, com isso, você vai vendo o resultado, vai, no seu dia a dia, né, você vai tendo mais energia, é, é a nossa, aí você vai vendo o resultado, você não vai conseguir parar, aí você vai arrumar um tempo, você vai, se abdicar de outras coisas, e vai fazer, o importante é começar, não importa como, com o que você tem, se puder ter um personal, gente, melhor ainda, se não, ah, eu só posso, eu não tenho dinheiro para pagar um personal, assiste online lá no YouTube, procura um treino lá, faça, cuidado com a arma, é, só cuidado com a arma, se puder, a gente personal é barato aqui, então compensa, mas faça, faça atividade física, é, a sua saúde agradece, a estética é consequência, porque depois, se você não fazer, ficar procrastinando, lá no futuro, você vai querer fazer, daí não vai poder, eu já tenho exemplos, de pessoas que hoje, querem fazer atividade física, mas são proibidas, o médico proibiu de fazer, hoje ela pode só perder peso, com dieta, não pode fazer mais nenhuma caminhada, nada de impacto, porque as juntas, vão inflamando, porque não fez atividade física, no passado, então, exemplos que eu tenho hoje, de pessoas, e é triste, porque antes elas podiam, mas procrastinaram, colocaram o trabalho, no primeiro lugar, colocaram dinheiro, colocaram outras coisas, e a saúde foi deixando. E querendo ou não, essa carcaça nossa, é o que vai levar a gente, pro resto da vida, é igual um carro velho, e quanto mais velho, nós vamos ficando, mais manutenção, nós vamos precisar fazer, então quanto mais, nós prevenimos, menos vai ter que remediar depois, né? Sim, e só a caminhada, não compensa, tem que fazer exercício de peso, tem que ter força, fazer exercício de força, porque depois dos 40, que a pessoa tem sarcopenia, que perde a massa muscular, que vai perdendo, é automático, mesmo sem fazer nada, você vai perdendo, até onde você tem que entrar, com exercício de força, com exercício, não só caminhada, entendeu? Então, tem que fazer atividade física, na academia, ou qualquer lugar, mas tem que fazer atividade física. Para quem pensa em vir para os Estados Unidos, uma dica sua, o que esperar, e como diminuir a chance de dar errado? É um achismo, esperei, é um achismo teu. Tem alguém aqui, eu acho, assim, de começo, para te ajudar, para te receber, para te auxiliar, te instruir aqui, porque, gente, eu vou falar, não é fácil, se não fosse meu irmão, eu não teria vindo para começar, ele me ajudou muito, me instruiu aqui, depois quando ele foi embora, eu já estava, eu já sabia tudo, entendeu? Então, tem alguém aqui, só para te instruir, conheça alguém aqui, e venha preparado, para tudo que vier, para fazer tudo, qualquer tipo de trabalho, não venha pensando no bem bom, na facilidade, no conforto, porque no começo não vai ser, depois você pode, com certeza, você vai ter, com esse conforto, você vai adquirindo, com o tempo, com a prática, com o seu trabalho, você vai adquirindo, mas no começo, não venha pensando que vai ser um mar de rosas, que não vai, é um conselho, mas venha, porque aqui é maravilhoso. Muito legal, muitíssimo obrigado, nossa, ainda tem uma coisa aqui, muitíssimo obrigado, obrigada a você. Pessoal, vou deixar que vai ver o TikTok dela, vai seguir lá no Instagram também, Instagram também. E vocês não vão ser, se você mora aqui em Orlando, em região, precisa de alguém para te ajudar, para te auxiliar, para pelo menos, esses primeiros passos, que quando a gente chega na academia, você olha para aquele monte de máquina, você fala, meu Deus, aí você pegou o nome da máquina, só que o nome do exercício, que estava na máquina, é um pouquinho diferente da máquina o nome, e aí você começa a não entender, e você vai ficar perdido. Então, eu acho, principalmente para você, que está começando, o personal training é extremamente importante, e é óbvio, você que já leva a sério, eu não preciso falar para você, que você já sabe, que é muito importante ter alguém, igual um médico, para te auxiliar, igual tudo, um treinador, para te ajudar a buscar os resultados, que você tanto busca, em menos tempo possível, porque eles já sabem exatamente, qual exercício, qual máquina, vai atingir, exatamente aquele músculo, que você está querendo desenvolver. Eu já vi meninas, sem bunda, zero, fazer uma tábua, com bunda, depois, e não foi falsificada, não, comprada no Brasil, de mentira, não, de músculo, de treino, dieta, incrível, como cresce bunda, você quer desmundar, você pode ter bunda, menina, com certeza, tudo é possível, claro, tudo é possível, com exercício, certo, com a quantidade certa, porque também não adianta, você fazer muito, que daí não cresce, e antes de procurar um personal, qualquer um, muda sua mente primeiro, porque não é o personal, que vai mudar você, é você que vai mudar, ele vai fazer o trabalho deles, 50%, 50% é você, porque eu vejo muitas pessoas, sempre pulando de galho em galho, ah, não consegui com esse, tentar com o outro, mas a diferença, o problema não está no personal, o problema está na gente, está nele, que não está fazendo certinho, se ele der certinho, que o profissional falou, ele tinha o resultado, mas ele não fez, ele acha que a competência, não foi boa do profissional, e vai para o outro, vai acontecer a mesma coisa ali, vai para o outro, aí vai indo, não vai ter resultado, então vai ser ruim para ele, que ele vai ficar se frustrando, então muda sua mente primeiro, antes de procurar um profissional, daí você vai ter resultado. Olha aí, a dica da Andressa, muitíssimo obrigado, Andressa, galera, vai lá conhecer, e depois quem sabe, a gente traz a Andressa, para fazer um outro bate-papo, alguma outra coisa, com certeza, eu estou aqui, se precisar, amém, exatamente.